Fala galera, tudo bem com vocês? Desculpa minha ausência aí do canal, a gente está trabalhando muito, muito para mudar algumas coisas, entrou um parceiro novo aqui na nossa empresa, a gente está investindo e eu já mostrei um videozinho breve aí e tal, de como está ficando a nossa garagem, então vou, depois desse clique aqui ó, esse clique, esse, esse, depois desse clique aí vocês vão ver como está ficando a nossa garagem e a nossa motopeças vai nascer graças a Deus, tá bom? Então assiste aí, vê se vocês gostam. É galera, é isso aí ó, a gente está, estamos aí finalizando a obra, ainda falta fazer pintura, os spots já estão ligados, eu vou ligar essa outra lâmpada aqui para vocês verem como está ficando. É isso aí. A gente está, já finalizamos o piso, finalizamos a hidráulica, tudo certinho, já finalizamos algumas coisas, o carro está aqui parado porque de manhã cedinho tem que sair amanhã, então ele está ficando aqui hoje. Já temos os spots de luzes aí, o banheiro está do mesmo jeito, o rapaz está finalizando o requadramento, amanhã vai ser feita, vai finalizar essa pintura de cima aqui ó, e também a de baixo, tudo textura. Vou mostrar para vocês a cor. Tá vendo? Essa é a textura de baixo, é um laranja. É um laranja tipo Harley, vamos dizer, essas paredes todas aqui vão ser revestidas, essa daqui não, essa não, essa vai ficar do jeito que está. Mas as outras também, essa pia vai sair fora. Essa é a rampa, né? Essa é a rampa aqui. A gente ia fazer uma escada, mas a gente preferiu fazer uma rampa que fica mais prático, às vezes, para quem, às vezes, tem um cadeirante vir. A gente tem que esperar todo tipo de cliente que precisam de uma acessibilidade, então a gente preferiu fazer uma rampinha, né? E é isso aí. Aqui a elétrica já está finalizando, nós vamos fazer daqui, esse rabicho aqui vai ser feito para puxar as tomadas e tal. E é isso aí. Agora é tocar o barco, né? A motopecia vai nascer. Aqui é a Major Sampaio, aqui é a Rua Jovita e lá é a Taliba Leonel. E aqui, naquela outra porta ali, essa porta aqui, vamos ver se vocês conhecem esse nome aqui. Que nome está escrito aqui? É isso aí, é a garagem do Serginho, a oficina, a sede. Aqui é a porta de serviço e aqui vai ser a nossa motopeças. Então é isso aí, galera. Os negócios estão acontecendo, a gente está trabalhando muito hard aí para tentar inaugurar em novembro. Tem muita coisa a se terminar ainda, mas eu vou atualizando vocês, tá bom? É isso aí. Muito obrigado a todos aí. Então é isso aí pessoal. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu não vou dar um spoiler ainda de como vai ficar essa fachada aqui. Eu não vou dar esse spoiler para vocês. Nós vamos mexer nessa fachada inteira. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? Então vamos aí esperar um pouquinho, porque já já vai ter mais novidades. Então obrigado a todos aí. Espero que todos estejam bem. E desculpem aí que eu não estou colocando vídeo, que infelizmente está muito corrido. É guincha ou piscina e obra. Não está dando tempo. Não estou conseguindo editar vídeo. Não estou conseguindo gravar vídeo. Nada, 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 nada. Então aguardem que em breve nós vamos gravar vários vídeos. É isso aí. Tamo junto. Um abraço a todos.